e aí pessoal beleza mais um vídeo pra vocês e canal velho chique cidade são francisco minas gerais com esse registro pra vocês e dia 2 de dezembro de 2022 a finalizando aí né o ano a gente está nos últimos dias aí do mês de dezembro a gente vai fazer uma travessia de balsa e vai estar fazendo esse registro pra vocês em como a gente pode ver em a balsa já encostou aqui e o nível do rio são francisco só que só viu pra vocês verem como é que tá já marca ali na balsa bem acima a água bem suja e a água barrenta cada dia o rio são francisco subindo um pouco mais viu a gente vai fazer a travessia e faz esse registro pra vocês então acompanhe o vídeo aqui de frente cês ter uma melhor paisagem aí pra vocês ver como é que tá cheio rio são francisco bonito demais e o tempo nublado pode criei que mais tarde vai chover mais viu que o tempo tá bonito a grande balsa a gente já já vai fazer a entrada aí pra fazer a travessia como é que tá bonito rio são francisco levar o caminhão de área entrando esse ali tá pesado fechei e pegar as beiradas de lá começa a dar pegada na balsa ali é tonelada de bicho tá cheio de areia tonelada de areia né rapaz dando uma conferida livre as vezes dá pra subir e arriscar vai só aumentar ali o lugar pra roda subir mais hein aí levanta mais é vai a balsa passando aí pessoal como a gente pode ver ali na frente e o tempo bonito viu a gente vai deixar com essas imagens pra vocês e não deu pra terminar filmar lá do caminhão e ele enganchou mais rapidinho se tirou ele de lá é o rio são francisco está mais sujo pessoal óbvio vocês verem como é que é que tá descendo bastante sujeira aí ó algas pedaço de pau aí ó gás trem e ó ó tanta sujeira isso aqui é que o rio tá enchendo em cada dia aí enchendo mais bastante sujeira descendo ó ó mais ali ó como a gente pode ver mais lá na frente então a gente deixa essas imagens pra vocês aí beleza até o próximo vídeo um abraço falou e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti